Olá internautas de notícias de Belfor Roxo, nós estamos aqui no campo do Esperança em Andrade de Araújo Onde vai acontecer a final do pré-brasileirão da CFBR, aqui entre o Chapa House e o Só Cria Chapa House que é de Itaipu e o Só Cria que é de Nova Aurora E agora vou chamar aqui o presidente Jackson, tá presidente? Mais uma final da CFBR, agora aqui entre o Chapa House e o Só Cria Fala pra gente qual é a sensação e satisfação A sensação é essa aí que você tá vendo aí, a torcida da Febre Amarela fazendo a festa A gente trazer pro nosso município mais um entretenimento, mais uma área de lazer E trazer pra esse povo sofrido do nosso município mais uma diversão É pra isso que eu tô aqui, a CFBR tá aqui E é pra isso que a gente está determinada no nosso município Fazer do nosso município um município do futebol Eu vou aproveitar que a gente está ao vivo, convido a galera pra vir pra cá Galera, vocês que estão nos olhando Não se liga muito nesse negócio de não aceite imitações Não, os melhores estão aqui Quem conhece futebol sabe que os melhores estão aqui no Brasileirão da Baixada É isso aí, internauta do Notícias de Belfo Rocha Vamos continuar acompanhando essa festa aí Eu vou aproveitar que os melhores estão aqui no Brasileirão da Baixada É isso aí, internauta do Notícias de Belfo Rocha E nesse instante, o time do Chaparral entra em campo para a final entre Chaparral e Socria É a final do pré-brasileirão, Brasileirão da Baixada 2018 É isso aí, internauta do Notícias de Belfo Rocha Nós estamos aqui no Campo da Esperança para mais uma cobertura completa Nós agradecemos pela sua audiência Espalha para geral, não se esqueça de curtir e compartilhar as nossas publicações Não se esqueça de curtir e compartilhar das��inos An Notícias de Belfo Rocha A Competição de Belfo Rocha A Competição de Belfo Rocha A CIDADE NO BRASIL